E aí galera que acompanha o canal seja bem-vindo e eu vou pedindo a vocês que deixem seu like se inscreva no canal e bora para o vídeo É galera nessa madrugada depois da eliminação de Fernandinho os brothers estavam se arrumando para dormir E Mirella ela não tinha cama para dormir galera e acabou falando com os peões da sede E Biel que estava conversando com ela falou uma proposta para a peoa Então ele disse se você quiser Mirella a gente pode dormir juntinhos E aí o que você acha? Ela dá um sorriso e não responde Então Biel se retira do quarto e vai para a sala E aí galera será que esse casal vai rolar? Será que eles vão ficar juntos? O que vocês acham? Eu vou pedindo a vocês seu like, seus comentários e até o próximo vídeo Então valeu!